Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por ouvir sua leitura de 1º de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Tente não ler nenhum sonho estranho que você possa ter tido ontem à noite, queridos gêmeos, pois a lua de leão forma conexões duras com Urano e Vênus nas primeiras horas. Embora esse clima cósmico possa certamente evocar experiências viscerais e emocionais enquanto você dorme, elas provavelmente são um reflexo de seus medos e não profecias do que está por vir. Felizmente, Júpiter intervirá para restaurar seu otimismo, embora você precise sair de casa e explorar sua comunidade. Tente se socializar mais tarde esta noite, quando Luna e Mercury compartilharem uma doce troca. Você enfrentará uma série de compromissos diversos de todas as frentes hoje. Esteja pronto para cumprir suas obrigações sociais, financeiras e pessoais. É provável que sua família, amigos e colegas recorram a você e você é mais do que capaz de lidar com essa pressão. Você estará ajudando um número de pessoas hoje com palavras e obrigações. Pode ser difícil se dar bem com os outros hoje, e se você tiver que trabalhar com alguém, eles podem irritá-lo rapidamente. A lua intuitiva está atualmente se movendo através de sua movimentada terceira casa de comunicações, sintonizando você com todas as coisas que acontecem ao seu redor, o que normalmente é um trânsito perfeitamente bom para sair e fazer as coisas e até mesmo desfrutar da companhia de alguém enquanto você está nisso. Infelizmente, ao longo do dia a lua formará uma tensa oposição ao revolucionário Plutão em sua empreendedora nona casa de horizontes expansivos e culturas estrangeiras. Com tanta energia pingando no céu, você pode ser um pouco rápido demais para julgar alguém ou uma situação, então seria melhor reservar esse julgamento porque você não quer se prender a um ponto de vista limitante, que pode acabar apenas para limitar você no final. Há sempre um lugar para você na popular mesa infantil, gêmeos, mas na maioria dos dias você prefere a companhia dos renegados. Sob a formação fluida de hoje de Marte impulsionado e Saturno consciente de status, que tal encontrar um meio termo feliz? Procure pessoas que perturbem o sistema de maneira proativa, talvez por meio da arte ou do ativismo. Agende o que ter com os agitadores do seu mundo, tome uma bebida com um parceiro de negócios em potencial ou dispare uma enxurrada de demais pessoas focados na agitação para levar um projeto adiante. Você está em boa forma para fazer conexões hoje, queridos gêmeos, mantendo ao mesmo tempo um nível confortável de independência. Cenários animados, discussões e pessoas atraem você hoje. É um ótimo momento para se expandir, aprimorar seus conhecimentos, conectar-se, explorar ideias diferentes ou ficar por dentro das novidades. Você também está em ótima forma para ser honesto consigo mesmo sobre como se sente. É confortável concentrar sua atenção nas coisas que realmente importam e você pode ficar bastante motivado a fazer algo significativo com seus talentos ou recursos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Tente evitar sentimentos feridos na conversa hoje, gêmeos. Falar sobre trabalho ou com colegas de trabalho pode seguir uma de duas direções quando a lua ardente em leão faz um trígono com Júpiter em Ares e Quirão em Ares. Por um lado, a conversa pode ser leve e emocionante, com muitos caminhos a explorar graças ao trígono lua Júpiter. Mas, por outro lado, o trígono lua Quirão pode levar a uma ultrapassagem acidental em uma conversa em que você ou outro acaba com sentimentos feridos. Mantenha o positivo e responsabilize-se por qualquer possível passo em falso. Há uma chance de que uma conversa com outra pessoa possa levar algumas mudanças positivas para você, gêmeos, por isso é uma boa ideia permanecer aberto e flexível hoje. O dinheiro pode ter sido uma preocupação ultimamente, mas quanto mais você se concentra nos aspectos positivos, mais fácil é lidar com tudo. Reserve um tempo para pensar nas mudanças que deseja ver e como pode manifestá-las. As recentes energias lunares estão abrindo caminho para um futuro melhor, gêmeos, então reserve um tempo para pensar bem hoje sobre o que você quer que aconteça. Números da sorte. Seus números da sorte para 1º de abril são 4, 26, 1, 23, 9, 20. Amor diário. Os céus estão realmente alinhados agora, gêmeos. Na verdade, estamos em uma janela notavelmente abençoada em 2023. Todos os nossos planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, estão todos diretos no céu. No entanto, a janela cósmica durará pouco menos de um mês até 21 de abril de 2023. Isso significa que você está experimentando uma luz verde cósmica e o tempo é essencial. O ritmo lento da vida se foi, especialmente nos relacionamentos. Portanto, você pode ter certeza de que as coisas não estão obscuras e confusas devido a retrógrados neste momento. Aproveite o dia agora, porque depois de chegarmos ao final de abril, o resto do ano será totalmente coberto por movimentos retrógrados. A lua está em leão e na sua terceira casa, mas também está em trígono com Netuno na sua décima casa hoje. Uma parte necessária de qualquer relacionamento saudável, duradouro e gratificante é ter valores comuns como os de seu parceiro. Isso tende a ser algo que as pessoas ignoram quando estão se envolvendo intimamente com alguém, acaba alcançando-as e apresenta um verdadeiro dilema. Portanto, seria relevante se perguntar hoje se isso é algo em que você geralmente presta atenção e se tem isso com seu parceiro atual ou não. Uma das principais coisas que forma a base para duas pessoas terem valores alinhados é se elas procuram construir e criar coisas semelhantes em suas vidas. Como as coisas que desejamos perseguir geralmente são indicadores do que nos importamos e acreditamos. No trabalho Qual é a sua relação com as suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça a si mesmo essas perguntas hoje, pois a lua está em leão e na sua terceira casa das finanças. Aprenda a ser equilibrado com o seu dinheiro. Se você achar que gasta demais, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente enlouquecendo com as finanças, preocupada que nunca terá o suficiente, não se permitindo aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. A lua também está em trígono com Netuno em sua décima casa, lembrando que, quando você tem em mente o que deseja construir para si mesmo em sua carreira, começa a administrar e utilizar seus recursos com mais sabedoria. Saúde Você tem traços encantadores e só precisa se polir. Faça uma massagem que dará brilho à sua pele, corte o cabelo ou faça as unhas ou até mesmo deite-se como um imortal em uma banheira cheia de pétalas. Entregue-se a prazeres saudáveis e não se questione sobre isso. É uma indulgência saudável, então você merece. A comunicação é fundamental durante este trânsito, gêmeos. Reserve um tempo para se conectar com amigos e entes queridos e não tenha medo de compartilhar seus pensamentos e sentimentos abertamente. Para aumentar sua capacidade de se expressar, carregue um pedaço de sodalita, um cristal que promove a comunicação clara e o pensamento lógico. Alimente seu corpo com frutas e vegetais frescos, que podem fornecer uma explosão de energia e ajudar na clareza mental. Família e amigos Você é muito bom em flertar e pode fazê-lo com qualquer número de pessoas que encontrarem seu caminho hoje. Mas mantenha-o leve e restrito apenas aos prazeres carnais sem se apegar emocionalmente a ele. Ninguém vai te levar muito a sério e não permita que ninguém exija muito de você. As pessoas têm a capacidade de irritar você da maneira errada agora, então, mesmo que você prefira que elas esfreguem você da maneira certa, lamento dizer que isso não acontecerá tão facilmente. A lua intuitiva está atualmente se movendo pela sua movimentada terceira casa de comunidades e amigos locais, sintonizando você com todas as coisas que acontecem ao seu redor. Geralmente, este é um ótimo momento para sair e curtir a companhia de alguém, ainda que platonicamente. Infelizmente, ao longo do dia este iluminar seu poráplo tão intenso, estacionado em sua nona casa de educação superior e viagens. Sua mente está longe hoje, mas as realidades e os corpos ocupados continuam trazendo você de volta à terra firme. Essa tendência não é a mais sexy, mas se alguém lhe agradar agora, será um estranho atraente com sotaque estrangeiro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!